Hoje o Fast treinou na preparação para a semifinal do campeonato amazonense. Sábado, o rolo compressor enfrenta o Princesa dos Solimões. Enquanto tem sol, o jogador fica na sombra. O desgaste físico dos jogos, às três da tarde, fez a diretoria apelar para a federação. Agora o Fast joga às seis. Com certeza é melhor, eu acho que é um horário bom também, até para a ida do público ao estádio. A condição do jogo melhora também, eu acho que tudo é favorável num momento como esse. Mas essa não é a única mudança para a semifinal. O rolo compressor abriu mão de jogar na Arena da Amazônia por causa dos custos. Na fase classificatória, o Fast fez 53 gols, uma média de quase três gols por partida. Só o atacante Charles fez 13 gols. Começando o atacante lá, continuando a fazer gols também, e que a gente já possa começar sábado. O primeiro jogo dos dois confrontos da semifinal contra o Princesa dos Solimões será dia 30 de maio, às 18h, no estádio da Colina. A Polícia Federal apreendeu agora à tarde um carro com cerca de 33 quilos de maconha, tipo skunk. O veículo estava em frente a uma transportadora, próximo ao porto da Seasa, na Zona Sul. Segundo a polícia, o carro seria despachado para a cidade de Belém, no Pará. Uma história, no mínimo, intrigante. Alunos fizeram um ritual satânico dentro de uma escola estadual na Zona Norte, aqui da capital. A brincadeira terminou em tumulto. Ambulância e até a polícia foram chamadas. A brincadeira foi nesta escola, na Zona Norte de Manaus. Cerca de 20 alunos participaram do jogo Charlie e Charlie Challenge, de origem mexicana. Charlie, Charlie, can you play? Este vídeo, feito por um estudante, mostra o momento em que a caneta mexe sozinha durante o ritual. Uma aluna grita. Foi aí que começou o tumulto. Eles se juntaram na sala, quando eles deram as mãos, aí esse garoto que estava zoando, ele assoprava na caneta para a caneta rodar. Aí as meninas falavam para ele se afastar, ele sempre ficava assoprando a caneta para a caneta rodar. E quando eles pararam de ficar zoando, quando eles deram as mãos, a caneta realmente rodou sozinha, girou sozinha. A folha do caderno grudou na mão dele, não quis sair, aí ele ficou se batendo no chão. A brincadeira demoníaca iniciou às nove da manhã, horário de intervalo dos alunos. Quando eles perceberam que o ritual virou verdade, entraram em desespero. Os familiares foram comunicados. Segundo eles, a situação ficou sem controle. Tudo partiu de uma brincadeira. De uma simples brincadeira, de uma caneta, era uma caneta de dizer, é tu que está aí, fulano. Foi na hora que uma saiu andando igual um cachorro, assim ó, igual um cachorro. E como que uma professora de lá ia cair em processo? Nossa equipe de reportagem tentou falar com a direção da escola, mas não foi atendida. Por conta da confusão, as aulas na escola estadual Sebastião Norões foram suspensas nesta quarta-feira. A Seduc informou que já tomou as medidas necessárias nessa escola da Cidade Nova e em outra, no Gilberto Mestrinho. Nesses dois colégios, a brincadeira terminou em confusão. Todos os pais dos alunos envolvidos foram avisados pela secretaria. O Conselho Regional de Odontologia apertou o cerco contra pessoas que exercem a profissão de dentista ilegalmente. Em Uarini, no interior do estado, um vereador foi flagrado fazendo atendimento. Essas fotos foram tiradas durante a fiscalização. Consultórios sem nenhuma condição de higiene foram flagrados. Os fiscais também encontraram aparelhos e materiais de odontologia enferrujados, roupas sujas e lixo espalhado pelo chão em 81 clínicas. Quando um cidadão desse aí, ele faz uma extração dentária, aquilo é um ato cirúrgico e grosseiro. Sem os mínimos cuidados, se o material está esterilizado, se o paciente está medicado, esse paciente está concorrendo a uma doença mais grave lá adiante, que poderá findar com o câncer de boca. Comunidades carentes e ribeirinhas são alvos dessas pessoas que se passam por dentistas e exercem a profissão de forma irregular. Os fiscais do Conselho Regional de Odontologia visitaram municípios do interior e da região metropolitana de Manaus. Manacapuru foi um dos que apresentaram mais problemas. No total, 361 notificações de irregularidades foram registradas de 2014 até março deste ano. 131 casos são de pessoas no exercício ilegal da profissão. Em Uarini, no interior do estado, um vereador foi flagrado fazendo atendimentos. Hoje, membros do Conselho Regional de Odontologia reuniram os resultados da fiscalização. Cada situação será levada à polícia para que seja investigada. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 284 1380. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira fica por aqui, mas antes a gente se despede com imagens ao vivo lá da Avenida Efigênio Salles, sentido centro-bairro, agora que são 18 horas e 44 minutos em Manaus. Você vê que o trânsito está fluindo bem devagar, nesse momento aí parado, bem no entroncamento do Miguel Arraes, do viaduto Miguel Arraes. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto